Olá, vamos continuar agora nossos estudos de casos de migrações internacionais, agora falando do caso brasileiro. A gente já estudou as migrações internas do Brasil, agora a gente vai estudar a relação brasileira no mundo. Olha só, o brasileiro, embora tenha uma concentração muito grande de sua população no Sudeste, sua região mais desenvolvida, ela também tem um fluxo de emigração dessa população do Sudeste. Muita gente sai do Brasil, de todas as regiões, e vão principalmente para Japão, para Estados Unidos, para Portugal, para outros países europeus, naquele pensamento que a gente conversou. Qual pensamento? E ir atrás de países mais desenvolvidos, ir atrás de países de economia mais forte. Aí você fala assim para mim, tá, entendi, a migração geralmente vai atrás de qualidade de vida, tudo bem, agora de economias mais fortes. Aí você fala assim, pô, mas o Brasil não está apresentando um crescimento econômico muito grande? O Brasil não está sendo colocado aí como sexta economia do mundo? O IDH brasileiro não está quase batendo o IDH de países centrais? Algumas cidades brasileiras já com índices de países centrais? Sim, é verdade. E esse crescimento econômico do Brasil, ele não passa desapercebido, tá? Muitos países estão também migrando para o Brasil, aumentou bastante o número de portugueses no Brasil, por exemplo, e os vizinhos, os países latinos, têm migrado demais no Brasil. Por quê? Se o Brasil alcançou um nível de destaque internacional, imagine quando a gente olha na escala local, na escala regional, na escala continental. O Brasil, quando você pensa em América Latina, ele está num patamar realmente acima de outros países. Paralelo a isso, o que você tem? Você tem a Argentina num período de forte crise, de forte dívida, de forte inflação, e o Brasil, mal ou bem, nesse momento, ele está apresentando saldos positivos, tá? Um crescimento legal, um aumento do número de emprego. E o que isso soa para outros países? O Brasil, ele passou a ser uma alternativa local. Como assim, ah, eu preciso ir para os Estados Unidos ou para o Canadá para viver bem? Não, eu posso viver melhor no Brasil, melhor pelo menos no país que eu estou. Então, muitos migrantes vizinhos da América Latina estão vindo para o Brasil atrás de oportunidade. A gente percebe muito boliviano em São Paulo, muito peruano, tá? Teve a questão do Enem no tema da redação, todo mundo sabe, a questão dos haitianos no Brasil, você sabe que a população do Haiti teve aquele sério problema do terremoto. O país com muitas áreas ainda destruídas, tá? Sem a capacidade de se reconstruir, uma quantidade de desemprego muito alta, pobreza muito alta, as pessoas vêm para o Brasil, sabem que o Brasil é um país receptivo, e ainda tem a ideia do Brasil estar num crescimento econômico muito positivo. Então, o brasileiro, ele acabou sendo alvo de uma ideia de que a gente está vivendo um momento muito bom, que realmente se reflete nos dados. A diferença, a gente sabe o seguinte, a concentração de renda não permite que essa realidade chegue a todos. Mas o Brasil realmente cresce. Então, a gente destaca isso, aí você fala assim, tá, entendi. Então, muita gente vem para o Brasil pelo crescimento, e o brasileiro sai atrás também de países mais ricos. Sim, 100% dos casos? Não. Por que não? Existe uma grande quantidade de brasileiros que foram para o Paraguai, e você fala assim, o Paraguai é mais rico que o Brasil? Não, óbvio que não. Então, qual é essa relação? A relação é a seguinte, quando você pensa no mapa, o Paraguai apareceu como uma boa alternativa. Ah, para comer? Não, para terras. O real valorizado frente ao Guarani, o que você faz? Você consegue seu dinheiro no Brasil, consegue seu crédito no Brasil, vai ao Paraguai e compra terras. Então, o que acontece? Essa população brasileira que trabalha no Paraguai, que comprou terras no Paraguai, ou então, esses descendentes desses brasileiros, a gente começou a chamar de brasiguaios. Essa população que foi para lá. Principalmente por quê? Pela expansão da soja e pela aquisição de terras paraguaias para a agricultura.